Olá Dorameiros, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje vou falar sobre doramas coreanos clássicos que todo amante de K-drama precisa ver e eles estão na Netflix. Os anos de 2012 a 2017 ficaram conhecidos como a época de ouro da Dramalandia por ter as melhores safras de K-drama de todos os tempos. E graças a Netflix, que não teve ainda a oportunidade de assistir muitos desses títulos na época, poderá conferir agora. E nesse vídeo eu vou recomendar 10 K-dramas clássicos dessa época que são maravilhosos, que eu amo e que eu indico sem medo de errar porque vale muito a pena assistir. Mas antes de irmos a essa lista já vou pedir aí a sua força deixando aqui o seu like e se inscrevendo no meu canal. O número 1 dessa lista é Eu Ouço a Sua Voz. Esse conta a história de um jovem que quando adolescente adquiriu a habilidade de ouvir os pensamentos das pessoas e em sua fase adulta ele vai reencontrar uma garota que já o ajudou em seu passado e pela qual ele criou sentimentos de idealização. Só que agora ela é uma mulher e se tornou uma defensora pública e ele a ajudará a resolver muitos casos usando essa sua habilidade. E essa trama é tão boa que você vai querer maratonar, porque ela traz vários elementos que prendem a atenção e é cheia de reviravoltas. Ela tem um triângulo amoroso muito bom, tem um vilão que é terrível e as interações e a química do casal são excelentes. Então se você ainda não assistiu já corre pra conferir. O número 2 dessa lista é Você É Linda. Esse foi um drama que teve uma popularidade altíssima na época do seu lançamento e ele conta a história de uma jovem que sonhava em ser uma freira. Só que ela abandonou o convento para ajudar o seu irmão gêmeo que era membro de uma banda de rock, mas que fez um procedimento que não deu muito certo e precisava se ausentar por um tempo. Então ela disfarçada de homem assume a sua posição até que ele retorne. E com isso ela vai morar em uma casa junto com três caras bonitos que também são membros dessa banda popular. E por lá ela vai fazer muitas trabalhadas e também vai mexer com o coração desses garotos. É um queidrama que traz uma história super engraçada e viciante e que tem personagens que a gente se apega e um par romântico muito bom. Se ainda não assistiu você precisa dar uma chance a este clássico. O terceiro dessa lista é Parceiros Suspeitos. Nesse drama o Ji-chan Woo que vai fazer o papel de um promotor bonitão que vai ajudar em uma estagiária da promotoria a provar sua inocência em um caso de assassinato que ela acabou envolvida. E conforme a trama se desenrola vamos ter aquele romance que surge aos poucos mas que quando começa é com tudo e se torna o destaque da série. E é um drama perfeito para quem gosta de cenas de beijo porque aqui gente vai ter cada beijaço que inclusive são cenas consideradas como os melhores beijos de dramas coreanos. Ele é fofo, divertido e muito romântico. Realmente um dor amassa e quem não conferiu eu recomendo muito. O quarto da minha lista é Ventos de Inverno. Esse é um drama mais maduro, mais sério e comovente e conta a história de um homem que ganha a vida enganando as pessoas. Ele teve uma vida muito difícil, a sua mãe o abandonou quando ele era bebê e ele perdeu seu primeiro amor em um acidente. Então ele é uma pessoa fechada para o amor. E o caminho dele vai se cruzar com o de uma mulher que teve uma vida muito triste porque ela perdeu os pais e também a sua visão. E é muito solitária, pois por ser herdeira de uma grande fortuna ela não confia nas pessoas que se aproximam. E ele vai entrar na vida dela tentando aplicar um golpe fingindo ser o seu irmão que há muito tempo está perdido e que ela não vê há 21 anos. Só que vai acontecer o que ele não esperava porque conforme se relacionam acabam se apaixonando. O drama tem uma história muito interessante que acaba nos viciando e também um elenco muito bom que entregou uma ótima atuação. Eu acho que vale super a pena conferir. O quinto dessa lista é Pinóquio. A trama conta a história de um garotinho que depois de perder a família é adotado e o senhor que o adotou tem uma neta que tem a sua mesma idade a qual ele fica muito próximo. E essa garota ela tem uma doença que se chama síndrome de Pinóquio que é uma doença psicológica com as pessoas que a tem não podem mentir. E sempre que ela mente acaba tendo uma crise de soluços. E esses dois vão se tornar repórteres que farão tudo possível para realizar o sonho de se tornar âncora de noticiário. E enquanto isso acontece vão descobrindo sentimentos mais profundos. E o primeiro episódio, gente, pode parecer um pouco confuso mas vai valer a pena continuar assistindo porque se torna uma história altamente viciante e que tem um contexto bem atual. E tem aqueles que não gostam muito aí da atuação da Park Shinrei mas nesse dorama ela fez uma grande atuação inclusive nas cenas de beijos que são destaque da série e que levam a química do casal a um outro nível. É um dos meus doramas favoritos e está recomendadíssimo. O sexto é Cinderela e os Quatro Cavaleiros. Esse é um drama mais adolescente que traz aquela história de conto de fadas que amamos onde a garota pobre acaba com o cara rico. A trama acompanha uma jovem que mora com a madrasta e sua meia-irmã e que leva uma vida difícil e por isso aprendeu a ser bem durona. E um dia ela conhece um empresário rico que tem três netos que não andam muito na linha. Então ele a contrata para viver em uma mansão junto com eles incumbida de lhes dar uma lição. E ela vai acabar mexendo com o sentimento desses meninos de várias formas e também vai se apaixonar no processo. É uma comédia romântica bem fofinha bem ao estilo de quem gostou aí de beleza verdadeira e para quem gosta desse gênero e ainda não viu o Dorameiro, acho que vale a pena conferir. O sétimo é Jardim Secreto. Esse não podia faltar nessa lista porque é um clássico dos clássicos e todo Dorameiro deve assistir. O drama conta a história de um rico herdeiro de um centro comercial que para garantir a sua posição está tendo encontro às cegas com mulheres de alta classe pois era um desejo de sua mãe. Mas em vez de conseguir uma moça de família tradicional ele se apaixona por uma duplê de filmes de ação. E essa série dosa muito bem os momentos de drama e de comédia porque ela tem um lado cômico bem trabalhado e é divertidíssima mas também tem momentos tensos e a atuação é fantástica. E vai ter também um elemento que faz a trama ficar muito interessante que é uma parte importante da série. Só que não vou falar por aqui para não dar muita spoiler mas posso adiantar que é um clichê que amamos. Então se você é Dorameiro e ainda não viu esse título precisa conferir. O oitavo dessa lista é Minha Namorada é um Gumirro. Esse que drama vai contar a história de um jovem muito mimado que sem querer desperta uma raposa de nove caudas que estava presa a centenas de anos em uma pintura. E ela tem a aparência de uma garota doce e inocente e vai segui-lo. Então ele não tem escolha a não ser cuidar dela alimentá-la e guiá-la no mundo dos humanos pois ela não pretende ficar presa novamente. Mas como um bom drama coreano não podia faltar o romance e ela vai se apaixonar por ele e aos poucos ele também vai se apaixonar por ela e cada vez menos se importar com o fato de ela ter nove caudas. E só para explicar um pouco aqui a inspiração desse dorama lá na Coreia a raposa de nove caudas é uma lenda, né? Uma espécie de folclore onde a criatura mística tem a capacidade de mudar de forma e normalmente apresenta-se como uma bela mulher. Então esse é um queidrama de fantasia onde vamos ter humanos se relacionando com a criatura lendária e já vimos que esses temas apesar de fantasiosos dão muito certo e nesse clássico não podia ser diferente. É uma série divertida e romântica os nossos protagonistas tem uma química bem satisfatória e todo dorameiro que se preze tem que assistir. O nono dessa lista é Raider J.Q. e Eu. Esse queidrama conta a história de um jovem herdeiro de um parque temático que perante a sociedade parece ser uma pessoa normal mas que na realidade ele sofre de um transtorno de dupla personalidade e as duas personalidades que ele tem são completamente diferentes. Uma é super amável e simpática e a outra é muito rude e fria. E um dia uma jovem que trabalha no circo de seu parque descobre essa sua condição e juntos tentarão resolvê-la e com essa aproximação surgirão sentimentos. É uma comédia romântica bem bacana tem um casal super fofo e é muito alto astral e bem divertida. Então super vale a pena conferir. E o décimo da lista é Sol do Mestre que conta a história de uma mulher que depois de um acidente de carro estava há bastante tempo em coma e quando ela desperta se dá conta de que tem uma estranha habilidade de ver fantasmas. E eles não lhe dão paz ela os vê o tempo todo seja dia ou noite ela vive sendo procurada e aterrorizada por estes fantasmas inclusive que a buscam para pedir ajuda e isso torna a vida dela um verdadeiro desastre. Só que um dia ela pega uma carona com um jovem multimilionário e quando precisam parar o carro repentinamente ela sem querer o toca e então percebe que estranhamente aquele simples toque fez desaparecer todos os espíritos. E ela ver nele a chance de voltar a ter uma vida normal e passa a querer ficar ao seu lado. E esse queidrama também é um clássico dos clássicos realmente muito bom e é claro que tem romance também e as interações do casal protagonista são excelentes uma série muito divertida eu recomendo fortemente que assistam pois tenho certeza que irão gostar. E eu prometi para vocês 10 doramas mas como vocês ficaram comigo até o final vou trazer aqui mais um de brinde. E o 11º dessa lista é Doctors também conhecido como Dr. Crush. A série conta a história de uma jovem rebelde que foi morar com sua avó e lá ela conhece um homem que vai fazê-la mudar o rumo de sua vida. Esse homem além de morar na casa de sua avó ele também era um professor da escola onde ela foi estudar e ela começa a ter uma admiração por ele o que faz querer dar o melhor de si. Porém os dois deixam de se ver após um trágico acidente e anos depois eles se reencontram e agora ambos são médicos em um prestigiado hospital em Seul e irão retomar a relação que tinham. Ele traz um tema médico que tem vários dramas envolvidos e um elenco bem extenso mas também vai ter muito romance uma história de amor linda entre os protagonistas e é realmente um drama muito bom e pra quem ainda não assistiu super recomendo. E aí quantos desses clássicos você já assistiu e qual você adicionou aí na sua lista? Me conta aqui nos comentários pra eu saber. E se você gostou dessas dicas não se esquece de apertar aí no joinha e se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui um beijo pra vocês e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí